Galera, é o seguinte, daqui 3 meses vai ser lançado um novo Forza Motorsport Já quero adiantar pra vocês que vai ter série completa aqui no canal Só que eu notei que eu nunca gravei nenhum vídeo do Forza Motorsport A gente sempre jogou o Forza Horizon, mas o Motorsport não Então hoje eu quero jogar junto com vocês o Motorsport 7 E o legal, cara, é que a versão que eu vou jogar tem todas as DLCs do jogo Eu não sei se vocês perceberam, mas esse Dodge Charger é do Velozes Furiosos 8 Que era uma das DLCs aí da época desse jogo Então acho que vai ser bem da hora, rapaziada O jogo também tá totalmente dublado em português Os gráficos estão no máximo Agora são os restos pra jogar, né? Vamos lá Velocidade Eu sou a velocidade Lembrou o McQueen, né? A velocidade é mais do que o milagre da engenharia e do projeto O vencedor da última temporada da Copa, Michael Miller, é um deles Conhecido por levar as pistas, carros que quebraram recordes Ele causou sensação na corrida só para convidados em Dubai Quando pilotou um carro que ninguém sabia que existia Força GT2 RS Carro é bonito, mano Galera, pra quem não sabe, esse Forza Motorsport 7 Ele não é mais comercializado Você não consegue mais comprar ele na loja oficial da Microsoft Então você imagina o trabalho que ele não deu pra conseguir esse jogo É um trabalhinho, hein? Vamos lá Na época, mano, que esse jogo foi lançado Eu lembro que eu cheguei a comprar ele Eu tinha um Xbox One na época Mas obviamente eu não gravei pro canal, né? Porque era em 2017 Nessa época Eu não era o YouTuber ainda É um jogo bem divertido, né, mano? Bem difícil também, né? Um jogo mais realista, né? Estilo Gran Turismo É uma coisa que eu posso falar, cara Tá muito mais bonito Do que na época Quando eu joguei ele no Xbox One E no PC Eu consigo colocar ele em 4K, né? Gráfico no Ultra Não tá marcando posição ali, pessoal Porque isso aqui é o prólogo, tá? É a primeira corrida do jogo Se esse de 2017 já tem essa qualidade Imagina o mais novo, né? E vai lançar em outubro Deixa eu ver a câmera interna dele Nossa, que lindo, velho Cara, eu não sei porquê Mas de vez em quando eu tenho a impressão Que o Forza Motorsport 7 Chega a ser mais bonito que o Horizon 5 Você concorda comigo? Nossa Passei lambendo ali Já era Maria Rossi ganhou a liderança nos pontos da temporada E por fim Venceu a Copa de Pilotos Forza Por ter a habilidade de pilotar até a vitória Algo tão não convencional como um caminhão A próxima, pelo que eu me lembro Vai ser com o GTR, né? GTR R35 na chuva Aí depois a gente vai pegar o nosso primeiro carro e tal Customizar O legal, cara, é que eu tenho todas as DLCs aqui Todas as DLCs Eu tenho carro pra caramba, velho O carro aqui não falta Mano, eu tô achando estranho Eu tô achando que era pra marcar a posição Peraí É, mano, tá ligado Então eu acho que realmente No prólogo não Não marca a posição mesmo Tá certo É, vamos na interna, cara Porque o caminhão É muito alto É, não dá pra ver nada Tem que ser interna mesmo Eu acho que alguns de vocês vão perguntar Igão Por que que você não jogou Né, não tá jogando esse Forza No volante Cara, eu até pensei em fazer isso Mas Como é a primeira vez que eu tô jogando aqui O Forza Motorsport no canal Eu não queria passar muita vergonha, né? Então primeiro vamos no controle Se vocês gostarem Eu venho aqui Faço mais vídeo E aí eu instalo o volante novamente Suzuka Chegou a hora de testar o GTR Na chuva ainda, hein? Bora Cara, olha só o gráfico desse jogo Na chuva Bonito é o apelido Ô meu parceiro Você Fica pra trás Vou dar espaço Vou ver a câmera inteira Nossa Ah, aqui é melhor Mas eu ainda prefiro A terceira pessoa A terceira pessoa Eu tinha me esquecido Mano Como que o efeito sonoro Do jogo é bom Nossa Parece Parece Ray Trace, né? Mas não é não Nessa época não tinha Devo estar em segundo Devo estar em segundo Não está marcando Mas devo estar em segundo Parabéns 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 Tive que voltar Foi mal R8 Eu vim das ruas Não, velho Na chuva Fica espetacular, hein? Agora você já viu O que é preciso Para vencer Velocidade Versa Seja bem-vindo Ao campeonato Do investigador R8 Cada série se baseia Em mais de 50 Categorias de carros Apresentando tipos Diferentes de veículos Vamos nos R8, né? Está na hora De fazer uma escolha Se você for correr Vai precisar de um carro O primeiro é por minha conta Então vá lá E escolha o que quiser Estes carros Provam que não se deve Jogar um veículo Pelo tamanho Planejados IPR Estes hot hats São perfeitos Para correr Nos apertados Circuitos de rua Clio Clio RS Megane Mano, já escolheu, meu Vai ser o Honda Civic Type R Só estou na dúvida Só pego esse Ou esse aqui Eu acho que esse tem Body Kit, né, mano? É, bora com ele, então, né? Um design novos Que podem ser usados Para personalizar seu carro Nossa, os caras Colocaram o adesivo Do Monster Hunter Nossa, é esse mesmo Preciso nem comentar O motivo, né? Antes de correr Você pode fazer Algumas escolhas De última hora Pode mudar o equipamento Ou turnar o carro Entre outras coisas Nunca é demais Dar aquela última olhada Em tudo Antes de entrar na pista Tá, eu quero Trocar essa roda Aqui, mano T37 Tem que ser Era, né, rapaziada? Para manter as coisas Equilibradas Essa corrida Foi homologada O que significa Que todos os carros Na pista Cumprem os mesmos critérios Assim A corrida continua Competitiva Com o andar do carro Certo Tudo preparado? Comece quando estiver pronto É, galera Mas para entrar no evento Eu tive que reduzir Um pouquinho A classe do carro, tá? Tem como não, né, cara? T37 Fica bonito Em qualquer carro Ó, agora tá marcando a posição Realmente era só o prólogo Que Que não marcava Nossa, aquele carro ali do lado Parece o Tida Que eu tenho na vida real Pejôzinho, né? Ô, meu parceiro Atrapalha ou mesmo Segunda volta Agora ia ser top, hein? É, jogar com o volante O carro não é tão rápido assim, mano Seria mais de boa Também quinto Ó, bom Que o painel dele Marque quilômetros, né? De vez em quando Você pega alguns carros aí E aí você olha no No velocímetro digital Tá em quilômetros, né? Do Forza Mas dentro do carro Só tem milhas Só mais três Só mais três Penúltima Mano, vou fazer uma pergunta Pra vocês Pra quem já jogou Todos os Motorsports Qual que é o melhor? É esse mesmo? O set? Ou tem algum outro aí que Vocês gostam mais? Um que eu acho muito bom, cara Isso eu tenho que confessar Pra vocês É o Motorsports 6 Por que que eu acho Os 6 tão bons assim? É besteira Mas lá teve A DLC Dos carros Do Veloz e Furiosa Do primeiro filme O primeiro Do segundo Do terceiro Então lá tem o Eclipse Do Brian Tem o Scarline Do Brian Supra Mano, é a coisa Mais linda, velho O problema é que Aquele jogo, né? Pelo que eu sei Só tem pros consoles Não tem pra PC Ou eu tô errado? Pelo que eu sei Não tem Só mais um Só mais um Nossa, cara Mas tá muito perto A minha chegada Tá muito perto Vamos no segundo Ah, eu lembro Dessa pista Essa pista aqui Tem vários jogos De corrida Tchau Tchau Ah, meu amigo Esse jogo na chuva é um esculacho, velho É, mano Você é louco Eu não me lembrava que era tão bonito assim na chuva Deve ser porque eu só joguei ele no No Moni, né? Monifete Estamos em terceiro Caramba, você comeu o canteiro, hein? Segundo Um pouquinho da interna Mano, eu tô empurrando os caras O que é isso? Peraí, peraí É o golfo do Batman? Tá com o adesivo do Batman, velho Não sabia que o Batman agora tinha um golf Não acredito nisso Não acredito nisso O freio desse carro é muito ruim, mano É muito ruim Ah, agora que eu entendi Lembra que pra entrar aqui nesses eventos Eu precisei diminuir a classe do meu carro? Eu coloquei um freio Pior Ao invés de tirar outra coisa Foi isso Pra eu diminuir a classe do carro pelo freio Falou, Batman Tem um pouquinho aqui no freio de mão pra ver Ajudou um pouquinho Ó É, agora nem tanto E esse pit-stop aí? Ó, acho que eu não preciso passar, né? Última volta, galera Jogar esse Forza, cara Falar pra vocês Eu fiquei com mais ansiedade ainda Pra jogar o novo Ainda bem que falta um pouco, né, rapaziada? O legal também é que Um mês antes dele Vai ter o lançamento do The Crew Motor Fast Então aqui no canal vai ter série do The Crew Motor Fast Depois do Forza Motorsport E depois, não sei Mas pelo menos tem bastante jogo novo aí Pra ele jogar no final do ano O que você está vendo é sua coleção de carros Sempre que você adquire um carro Sua coleção aumenta E sua pontuação de colecionador sobe Aumente essa pontuação Para conseguir os carros dos níveis maiores E ganhar prêmios melhores Olha o carro do Veloz aqui, galera Bom, pessoal Mas por hoje é isso, tá? Se vocês querem ver mais vídeos De Forza Motorsport 7 Aqui no canal Deixe aqui nos comentários Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o like Se você é novo por aqui Não esquece também Se inscrever aqui embaixo Me siga nas minhas redes sociais Que é E agora sim Eu vou indo nessa Valeu, até mais E fui! E fui!